E o vereador, hein? O vereador... Como é o nome da cidade lá, Pietro, desse vereador? Formosa do Oeste, no Oeste do Paraná. Lá em Formosa do Oeste, esse vereador aprontou, hein? Ele aprontou. O que que fez o vereador? O vereador, ele saiu da sessão porque tinha um compromisso com o pessoal do truco. Isso aconteceu, isso não é assim, é um vídeo piada. O pedido foi feito pelo vereador e vice-presidente da casa, lá da Câmara de Formosa do Oeste. O nome dele é Raimundo Marques Cavalcante. Ele é do PL. O vereador Raimundo Marques Cavalcante, do PL, se levanta da sessão, sai do local, abandona a sessão plenária no meio, porque ele disse que tinha que ir lá no Bocha, com a turma do truco, e largou a sessão no meio. E foi embora. Os outros vereadores ficaram sentados, né? E começaram a rir. Você vai fazer o quê? Não tinha um lá pra dar uma chinelada, ah, se eu tô, né? Se eu sou vereador de Formosa do Oeste. Mas o sujeito disse, ó, fui, tô indo. Você acha que eu tô exagerando? A gente vai soltar aqui agora o áudio. Pra quem nos acompanha pela rede social vai ver o vídeo. A gente vai soltar o áudio do vereador Raimundo Marques Cavalcante, do PL. Ele é de Formosa do Oeste. Diz que ia largar a sessão no meio pra encontrar o pessoal do truco. Vai. Sr. Presidente, por ódio, eu gostaria, Sr. Presidente, eu tenho de me retirar. Eu peço desculpa aos novos colegas. Eu tenho uma promessa ali no Bocha, que o pessoal do truco, né? A gente... Não adianta mentir, né? Quem quiser, passa lá, copula. Vai fazer um... Você não mente. Você não mente. Vamos estar arrumando uma louça pra lavar? Não adianta mentir, né? Quem quiser passar lá, eu tô lá. Então, eu vou lá no Bocha, com o pessoal do truco. Peço licença. Levantou e foi embora. Você tem que rir. Porque não dá pra levar. Não dá pra considerar. O vereador lá, o vereador Raimundo, lá do Formosa. Ele levanta, dá um tapinha nas costas dos vereadores que lá estão e vai, e vai nessa. Vou jogar Bocha. Sabe o que vai acontecer com esse vereador? Nada. 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 Não vai acontecer nada. Isso aqui é um deboche com a cara do povo lá de Formosa do Oeste. Algumas pessoas até acharão engraçadinho, né? Pelo menos falou a verdade. Foi lá jogar truco, jogar Bocha. Não dá, né? A gente precisa de mais. Isso aqui não é representação real. Isso não é representar o interesse da sociedade. Isso aqui é piadinha. É galhofa. E quem tá pagando lá o salário da rapaziada é a rapaziada. Nós. Nós estamos pagando pra esse tipo de situação. A gente leva a bofetada aqui e ainda dá risada. Mas, vereador, que vergonha. O senhor envergonha todo mundo. Eu sinto vergonha alheia ao assistir ao seu comportamento. Tem nada a ver com o que eu acho que tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.